Bom pessoal, o primeiro passo dessa receita é cozinhar a batata aqui. Seja qual massa for que você vai usar batata, vocês nunca devem cortar a batata para cozinhar, tá? Porque se vocês cortarem, ela vai absorver mais água e aí na hora de você preparar a sua massa, talvez você não consiga nem dar ponto na massa por causa dessa água que a batata absorveu. É muito importante também não cozinhar demais. Gente, aqui a batata está super quente, acabou de sair, tá? Então eu vou esperar um pouquinho, não deixe esfriar completamente, porque senão vai ficar mais difícil de espremer, tá? Gente, eu vou fazer uma quantidade pequena aqui de coxinha. Aqui está o franguinho que eu vou usar nessa coxinha, ó. Vocês podem fazer recheio de queijo, de presunto, calabresa, o que vocês quiserem. Bom pessoal, a minha batata ainda está um pouquinho quente, então agora eu vou cortar ela aqui, ó. Se você não tiver um espremedor desse, pode amassar com um garfo mesmo, tá bom? Não deve fazer a próxima etapa com a batata quente ainda, deixa esfriar um pouco. Bom pessoal, então depois que a batata esfria, vocês vão perceber que ela muda a textura, ela fica mais consistente. Vou colocar aqui uma colher de café de sal. Vou colocar um pouquinho de salsinha desidratada. É opcional, tá gente? Não precisa se você não quiser. Pessoal, aqui tem 400 gramas de batata, tá? Depois que eu tirei a pelinha dela, eu pesei direitinho. É, pra mostrar pra vocês, não tô fazendo propaganda nada, viu gente? Mas a maisena da marca Maisena, né gente? Porque a gente todo amido chama de maisena. É a única que não contém o glúten mesmo e nenhum residual, entendeu? Porque se vocês olharem, ó, aqui eu tô com uma outra marca. Eu acho que não dá pra ver aí de perto, gente, mas eu vou ler pra vocês. Então tá escrito aqui. Ingrediente, amido de milho. Alérgicos. Pode conter trigo, aveia, cevada, centeio, soja, leite e ovos. Contém glúten. Vocês entenderam? Então, gente, quem tem criança aí, pessoa que é alérgica, que não pode, tem sempre que ler a embalagem. Então, eu vou colocar três colheres de sopa de amido aqui. Assim, retinha, tá? Bom, depois que você colocou as três colheres, aí você vai observar a massa. Se você colocar a mão, achar que tá muito mole, ainda muito grudenta, você pode pôr mais uma colher, mas isso é o máximo, tá, gente? Então, eu vou pôr mais uma colher aqui. Ó, assim, colher rente mesmo. Prontinho, ó. Eu percebi que a massa agora já pegou uma boa consistência. Agora eu vou colocar, pessoal, uma colher de sopa de azeite, pode ser óleo também, e agora eu vou colocar a mão aqui na massa. Pra envolver esse azeite aqui, ó. Não sova nada, você vai só misturando aqui mesmo o azeite. Pronto, pessoal, olha. Então, aqui a massa, ó, se eu colocar, essa mão tá suja, se eu colocar a mão limpa, ó, ela não vai grudar na minha mão. Dá pra enrolar agora já as coxinhas? Dá. Mas eu particularmente prefiro levar a massa pra geladeira. Eu deixo a massa lá coberta aqui, eu vou cobrir ela com plastiquinho. Eu deixo ela mais ou menos uns 20 minutos, ela vai dar uma gelada, meia hora, e vocês vão ver que ela fica bem melhor pra trabalhar. Bom, pessoal, então ficou lá, a minha massa ficou uma hora lá na geladeira. Ela tá geladinha, ó, tá bem mais firme, bem melhor pra trabalhar, ó. Eu gosto de trabalhar com ela gelada. Até dá pra trabalhar sem gelar, mas aí ela gruda um pouco, viu? Passa um pouquinho aqui de óleo na mão, pouquinho. Aí vamos começar a rechear. Ó como fica boa de trabalhar, ó, depois que gelo. Sem excesso, senão estoura. E aí é só fechar, ó, fecha que nem uma trouxinha. Então, procurem manipular rápido, viu? Porque se você fica passando calor da sua mão, acaba que a massa pode grudar na sua mão aí. Ó, é isso aqui. Vou untar a assadeira aqui com um pouquinho de óleo, tá? Pra colocar as coxinhas. Bem pouquinho, gente. Aí vou fazer umas bolinhas de queijo também. Aqui é só mussarela, tá, gente? Faz igual a coxinha, ó. Procura não deixar muito fina a massa na hora de fazer isso. Ó, fechou. Só que aí em vez de puxar a pontinha, você só boleia assim, ó. Olha lá, bolinha. Então eu vou modelar todos aqui, tá? Não deve dar muito, porque a massa não é muita. E já já eu volto pra empanar. Pessoal, agora eu vou fazer aqui a caldinha pra empanar, tá? Então aqui eu tenho um ovo inteiro. Uma xícara de água. E uma colher de sopa de maisena eu vou colocar bem cheinha. Assim, ó. Bom, gente, então esse é um salgadinho frágilzinho, né? Toma cuidado na hora de empanar. Ele não é igual o salgado de farinha normal, que você pode pôr todos de uma vez na calda, jogar aqui. Não dá. Eu estou utilizando aqui uma farinha de rosca normal, mas os alérgicos devem optar aí pela farinha de rosca sem glúten, ou pelo fubá, farinha de arroz, até mesmo farinha de mandioca. Ah, e farinha de linhaça também pode ser. Gente, nós vamos fritar agora. O óleo tem que estar bem quentinho, mas não deve estar fervendo, porque se estiver fervendo, ele vai dourar por fora e dentro vai ficar frio, cru. Faz um teste antes, ó. Se estiver saindo fumaça aqui da panela, pessoal, é porque já ferveu. Aí não serve. Aí você tira um pouco antes fora. Ó, borbulhou bastante assim, ele já está bom. Se está só uns quatro aqui, senão a gente come, né, gente? Não coloquem muitos salgados de uma vez, hein? Senão ele derruba a temperatura do óleo, daqui a pouco começa a estourar, viu? Não tem como ficar ruim uma coisa dessa, né? Olha aqui. Vou mostrar o de queijinho agora pra vocês. Olha de queijinho, gente. Olha isso aqui. Ah, sou obrigada a experimentar. Hum. Hum. Nossa senhora. Bom, minha gente, então espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Gostou? Não vai embora sem deixar o seu like, porque me ajuda muito. Aproveita, já deixa o seu comentário também, que vocês sabem que eu leio e procuro responder a todos. Então, beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.